Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Começa agora mais um programa do Templo Maria Santíssima O programa Madrugada com Deus Esse programa que está sempre com você, não é? Sempre, todas as madrugadas, todo o início de uma nova jornada De um novo ciclo, um ciclo de 24 horas Quer dizer, um dia nós adentramos juntos E com muito prazer eu estou aqui, Júlio Jesus Para transmitir a você aquilo que a espiritualidade preparou para você Gente, eu, eu em particular, eu não acredito no acaso Para mim tudo o que acontece é reações das ações que eu tive Então não pode ser casual Tudo o que acontece é sim uma plantação daquilo que eu colhi Sabe as coisas mais simples? Um exemplo, estarmos nós aqui nessa madrugada juntos Não foi por um acaso Foi o que eu vim plantando no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos E você é a mesma coisa A sua plantação, as suas ações Nos fez Esse cruzamento Então estamos na madrugada aqui, olha só Juntos Diante de toda essa espiritualidade Agindo em nosso favor Então estamos aqui para quê? Para trocar experiência Para que as suas energias somem a minha E a minha some a de vocês Você sabe que hoje O mundo inteiro Esse globo terrestre, essa bola Está unida por uma grande rede Do que eu estou falando? De algo que eu acredito que 80% da humanidade hoje conhece É a internet É a grande rede mundial de computadores Agora, além dessa grande rede mundial de computadores Que liga tudo a todos E todos a tudo Existe outra rede muito maior Muito maior Que essa grande rede Que liga os pensamentos uns aos outros É, os nossos pensamentos estão ligados uns aos outros Por isso que eu afirmo Eu não acredito no acaso Não acredito Por isso Jesus em sua infinita sabedoria Ele disse Vós sois deuses E eu afirmo Nós como deuses É que criamos a nossa vida Ela estando boa ou não Somos nós os deuses criadores Daquilo que estamos vivendo E mais Somos nós O poder Que irá transformar a nossa vida O grande poder transformador Da nossa vida Significa o que? A própria vida Eu viver O grande poder de transformar Está em mim Eu é que transformo Como? Iniciando Qual é o início? Pensamento Onde tudo se manifesta na sua vida É o pensamento Começa no pensamento Todas as transformações Mudanças Conquistas Alegrias Tristezas Felicidades Tudo começa aqui Olha Porque aqui é a manifestação da força da vida O que é a força da vida? A ciência Ela comprova Que quanto estiver E quanto houver Conexão cerebral A vida Não é? Quando há morte cerebral A ciência comprova Que não tem mais vida Mesmo que o coração Esteja batendo Mesmo que a corrente sanguínea Esteja funcionando Quando não existe Aqui A força aqui Acabou Porque essa força aqui É a manifestação Do espírito No corpo Então essa força Ela pode transformar A sua vida É que nós ficamos Nós fomos Ensinados Nós fomos Influenciados Por uma sociedade Que diz Que Deus É o poder transformador Mas eu afirmo Que esse poder transformador Está em você Porque você É esse Deus Que consegue transformar Não são minhas palavras Não São palavras De Cristo Jesus Vós sois deuses Tudo torna-se possível Quando você acredita São palavras de Jesus Eu não estou aqui Inventando nada Eu estou aqui Junto com você Constatando Aquilo que Jesus Nos disse Que eu sou o poder máximo Transformador Da minha vida Se algo está Desagradando Desagradando a mim Então eu tenho que mudar Eu tenho que mudar Como? Começando por aqui Aí você pode perguntar Mas Júlio Como é que faz isso? Eu não sei Eu não sei como fazer Júlio Uma prece Faça uma prece Em vez de você Tomar uma atitude Precipitada Um desespero Faça uma prece Ó Nos diz os irmãos Espirituais Que muitos de vocês Que estão nos acompanhando Agora na madrugada Não conseguem dormir Sabe por quê? Porque para que o seu corpo Durma O seu espírito Precisa estar em paz Porque o seu espírito É essa força Que faz com que o corpo Não desacelere Então para o seu espírito Gerar uma tranquilidade Para o seu corpo É necessário Fazer uma prece E começar a pensar Olha, você quer dormir? Comece a pensar No ambiente onde você está Esquece o amanhã Amanhã não existe Não existirá As suas dívidas amanhã Se você não viver agora Não existirá a solução Do seu problema amanhã Se você não estiver vivo agora Então Toda a importância Você tem que direcionar Para esse momento O momento do agora Você quer dormir? Então mentalize a sua cama Confortável Um dia frio Uma noite Uma madrugada fria Você está ali Debaixo dos seus cobertores Mentaliza Mentaliza Esquece o mundo Não existe o mundo O mundo agora Resume-se Neste momento De descanso E assim Você Vai relaxando O seu corpo Relaxando Relaxando E entra nesse processo De descanso físico O seu espírito Assistidos Pelos amigos espirituais Que foram até você Irão dar o suporte Suporte espiritual Para que nenhum Nenhum desordeiro Do mundo espiritual Venha te perturbar Nenhum fora da lei Venha tirar Sua tranquilidade A espiritualidade Faz isso por você Tenha certeza Agora Está mais tranquilo? Você está agora Totalmente Voltado a esse momento? Não está dividindo Seus pensamentos Com mais nada? Você está aqui? Você está aqui Presente? Está mesmo? Esquece o resto Esquece daqui a pouco Daqui a pouco Só vai existir Se você viveu Agora Então você está aqui? Tá? Então eu te convido Vamos rezar Vamos orar Vamos abrir O nosso coração Mas olha Fale O que está dentro De você Fale Ah mas eu não sei Rezar Não sei falar Palavras bonitas Fale o que está No seu coração O que você quer? Dormir? O que você quer? Descansar? O que você quer? Ter sabedoria? O que você quer? Parar de sentir dor? Então fale com Deus Diga Olha como é simples Senhor Nós estamos aqui Na sua presença O Senhor sabe O que eu preciso O Senhor sabe E mais O Senhor tem o poder De transformar Essa situação Em minha vida Quando eu me coloco Como crente Nesse poder Nesse poder Então peço Senhor Que nesse instante Transforme Senhor Essa situação Negativa E positiva Me dá paz Senhor Me envolva Na sua paz Para que o meu corpo Durma E minha alma Se liberte Se liberte De todas Essas prisões Que me agonia E assim Senhor De coração Nós dizemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Vem a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Senhor Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino Poder E a glória Para sempre Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Após Essa manifestação Do nosso Mais puro Sentimento A Deus Nós estamos Preparados Preparados Para que? Para receber Dele aquilo Que nós Precisamos Eu não posso Ser hipócrita Comigo mesmo Dizer que eu vou Falar com Deus E não acreditar Nessa comunicação Eu não posso Mentir para Para mim mesmo Ou para eu mesmo Não posso Não é? Não posso Se eu estou aqui Fazendo uma prece É porque eu acredito Que essa comunicação É possível E a comunicação É uma mão De duas Vias Eu falo Quer dizer Eu transmito E eu recebo Você vai descansar Tenha certeza Você vai melhorar Tenha certeza Você vai conquistar Tenha certeza Eu tenho Por quê? Porque Deus É essa força E ela estar A nosso favor Nunca contra nós Nunca Nunca contra nós Tenha certeza Disso Deus não está Contra você Como o mundo Não está Contra você Tudo estar A nosso favor Porque tudo É Deus Não é mesmo? Preste atenção Nessas palavras Desse amigo espiritual Nosso amigo Médico espiritual Rodrigo Sampaio Ele vai nos falar Ele vai falar Do processo Da reencarnação Como da medicina Energética A química Ele vai explicar Para a gente Através das células Como o nosso corpo Pode se regenerar Preste atenção Em suas palavras Boa tarde Filhos Que o amor Do Cristo Esteja no coração De cada um De vocês Os processos De reencarnação Já estão sendo Motivos De estudos Científicos Aqui no planeta De vocês Então Cabe a cada um A buscar O que já foi Descoberto E comprovado Pela tua Própria ciência Os processos Reencarnatórios Nas últimas Décadas Vem sofrendo Implementos Estão se tornando Mais extenso Para que a tua Estada Aqui Seja mais Eficiente Seja melhor Aproveitada Para que você Possa Atingir Objetivos Legados Ora Combinados Mas Os novos Tempos Estão propiciando Uma ampliação Ainda maior Nestes Processos No tempo De estado Do humano Encarnado Uma doença Tratada Com uma química Agressiva Como Para curar Um câncer Deixa muitas Outras Sequelas No corpo Humano Encarnado A medicina Química Não é o futuro Estamos trazendo Uma medicina Mais Energética A qual Através da Consciência Comunica-se Com as células A qual Pode ativar Uma célula Tronca Tronco E assim Regenerar Áreas Cânceres Órgãos Este implemento Aos poucos Dado A vocês Com o complemento Da alopatia Vão propiciar Uma medicina Mais assertiva Num corpo Humano De um ser Espiritual Encarnado Tua agricultura Também Não oferece E não Será A química O futuro Dos seus Alimentos Pois Mesmo Com as boas Intenções Os Produtores Fazem uso Dos químicos Das mudanças De genomas Os quais Produzem Um alimento Aparentemente Mais forte Mas esses processos Essas mudanças São destrutivas Aos corpos Dos humanos Provocam doenças E não Só isso Provocam alterações No próprio planeta Terra Porque Esses alimentos São os mesmos Dos planetas Tornar Um elemental Um vegetal Mais inteligente Sem os químicos Com o uso De técnicas Que essa casa Tem É o futuro E não A química A química É um preceito Físico Das reações E combinações Que vocês Têm Da matéria Ora Disposta A vocês Mas o humano Ele é um espírito Encarnado Com muitas Reencarnações E registros Os quais Não O qual não pode ser Tratado De uma maneira Física Ou somente Química Por isso Implementamos Uma medicina Da energia Da medição De outros parâmetros Sentimentais Que vocês Têm Como alegria O medo A intuição A raiva A euforia A premonição Todos eles Serão Identificados E quantificados E serão Os elementos De uso De cura Do humano De um futuro Breve Filhos Vocês são seres Eternos Seres do universo Seres Que vêm Mas que voltam Para a grande Casa do pai E que o amor Do Cristo Esteja no coração De cada um De vocês Filhos Graças a Deus Não é? Graças a Deus Olha quanto Conhecimento Olha quanto Conhecimento Os espíritos Têm a passar A nós E o conhecimento É que nos Vai dar A condição Vai te dar A condição De você se libertar Desse mal O conhecimento Foi Jesus Que disse É através Do conhecimento Que você se liberta De todo e qualquer mal Então o que Que os espíritos Que vêm A este mundo Em nome de Jesus Querem Trazer conhecimento Conhecimento Para que você Não seja Nenhum escravo De ninguém De ninguém Nem dependente De nada Tudo está em você Porque você é o Deus Da sua vida Não é mesmo? Vamos a leitura Dos quatro evangelhos Preste atenção Nessa bela leitura Que Paulo de Moraes Faz todos os dias Para nós E aprenda Com as lições De Jesus Passamos a apresentar Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Número 287 Pergunta Dissestes O pão e o vinho Não são mais Que símbolos Jesus nunca Lhes pretendeu Dar aplicação Material Porém Ainda aqui O que ocorreu Tinha que ocorrer Pois que para a matéria Só a matéria Quais o sentido E o alcance Dessas palavras? Resposta Sabeis que os primeiros Discípulos de Jesus Cumprindo a recomendação Expressa Nas derradeiras Palavras do Mestre Se reuniam Para em comum Fazerem um repasto Comemorativo Do último Em que com ele Haviam tomado parte Conheceis igualmente As cenas escandalosas Que mais tarde Se deram Nessas reuniões Em vez da fraternidade Que devia reinar Entre todos Imperava o orgulho E o rico Devorava Sua refeição Faustosa Junto do pobre Que com avidez O contemplava O cálice Deixara De ser um só Para todos os lábios E a bebida De ser uma só Para todos os corações Para uns O cálice Se enchia De vinho E de mel Enquanto que Para outros Conquinha fel E vinagre Os cristãos Tiveram que Por termo A esses abusos E instituíram A comunhão Tendo por símbolos O pão E o vinho Era ainda Um repasto Em que o mesmo pão Se repartia Por todos E em que todos Os lábios Se umedeciam No mesmo cálice Tempos depois A dificuldade De se reunirem Em grande número Os obstáculos Que se lhes antepunham Os perigos Que corriam Forçaram os cristãos A simplificar O repasto fraterno Foi então Que instituíram A comunhão Dada pelo sacerdote Ao discípulo Que se apresentava Para recebê-la Era sempre O mesmo pão Repartido O mesmo cálice A passar De uns A outros Chegou-se Afinal A substituir O pão Pela hóstia Que mais facilmente Se conservava E se ocultava Sendo preciso Só ao sacerdote Se tornou Permitido Beber no cálice Afim de se evitar A lentidão Dos repastos Anteriores E os embaraços Que sempre Ocasionavam Os aprovisionamentos Do vinho Que se fazia Preciso Fornecer A comunhão Dos fiéis Essas transformações Se foram operando Sucessivamente No curso Das perseguições De que os cristãos Eram vítimas Em Roma Vedes que tiveram Sua razão De ser Pouco importava O modo De realização Do ato material Comemorativo Uma vez Que o ato espiritual Era praticado Com fé Tendo todos O objetivo De se aproximarem Pelo pensamento E pelo coração Daquele que o instituíra Todos animados Do desejo ardente Da resolução firme De se esforçar Em séria E continuadamente Por marchar Nas suas pegadas Se tomaram As palavras Do mestre Ao pé da letra Para lhes darem Uma aplicação material E se apesar Do que ele dissera Fazer isto Em minha memória Essa aplicação material Produziu O dogma humano Da presença real Da transsubstanciação Causa de intermináveis Controvérsias Foi isso devido A que o homem Se atém Sempre à crosta Superficial Sem cogitar Da seiva Que lhe dá vida A que sempre Quer dominar Fazer prevalecer A sua ideia Sem se lembrar De que a sua ideia Ainda é uma forma Material De que ele Reveste Um ato espiritual E de que a forma Pouco importa Desde que o espírito Permaneça o mesmo A vós outros Que compreendeis Em espírito e verdade As palavras do mestre Já dissemos O que é a páscoa E como deve ser celebrada Segundo o espírito Que vivifica Pela prece Mas prece de coração E não dos lábios apenas Prece que tenha Que tenha por base Os atos De uma vida Íntegra E pura Aos olhos Do Senhor De uma vida Humilde Ativa E consagrada Ao bem De todos os membros Da grande Família humana Pelas boas obras Praticadas Com sinceridade Humildade E caridade De acordo Com a lei De amor Pelo estudo Pela instrução Em comum Pelas exortações Ao bem Assim no terreno Material Como no terreno Moral E no intelectual Mas não podeis Estirpar De um só golpe Todas as ideias Deixai portanto Aos que Cristãos e espíritas Buscam o espírito Na forma A satisfação Passageira Que encontram No ato material Não despedaceis De súbito Esse julgo Porque os que Estão habituados A suportá-lo Fugiriam Espavoridos Esperai Que o tempo A razão O amor E a caridade Abram todos Os corações Todas as inteligências E espiritualizem Todos os homens Eis porque Dizemos hoje A todos Quantos O espírito Ainda não Libertou Completamente Da letra Aquele Que se julgue No dever De aproximar-se Do mestre Por esse ato Material Pratique-o Mas reconhecendo Valor Unicamente No ato Espiritual Homens Que praticais Os ritos Cristãos Não vos Envergonheis De aproximar-vos Da mesa Santa Pois sejam Quais forem As profanações A que ela Tenha sido Exposta Sempre a Podeis Santificar Pelo sentimento Com que dela Vos avizinhardes Não Não Correis De vir Curvada Fronte Prostrar-vos Aos pés Do sacerdote Que vos Apresenta A hóstia Consagrada Não Não Atenteis No homem Não Não Vos Preocupeis Com a Matéria Elevai Vossas Almas A Deus Lembrai-vos Das Virtudes Praticadas Pelo Mestre Escutai-lhe A voz Que ainda Vos Prega A mesma E Perfeita Moral Que pregou Outrora Olhai Para a Senda Luminosa Que ele Vos Abriu E iluminai-a Seguindo-o Qualquer Que seja A forma Considerai Unicamente O fundo Qualquer Que seja A mão Que vos Ofereça O pão Vede Somente A Jesus Que vos Repete Fazei Isto Em minha Memória Espíritas Que ainda Buscais O Espírito Na forma Que encontrais Felicidade Em vos Aproximardes Por meio De uma Comemoração Material Daquele Que comeu Com os Discípulos A ceia Pascal Simbolizando Nesta Lei de Amor E de Unidade De Fraternidade Entre Todos Podeis Sem temor Praticar O ato Material Sob Cuja Aparência Se oculta Um Pensamento Espiritual Mas A que Ele Serve De Símbolo Abstende Vos É Este O Vosso Dever Pois O Contrário Seria Hipocrisia Cristãos Suportais Suportais Se for Preciso A censura Injusta Porém Sejam Puras As Vossas Ações Ditem Nas A Verdade E O Amor Para Trás Para Trás O Covarde Que Mais Valor Dá A Consideração Dos Homens Do Que A Tranquilidade Da Sua Consciência Que Mais Teme A Censura Dos Homens Do Que A Da Sua Própria Consciência Acompanhe No próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Graças A Deus Graças A Deus Olha Se você Se Debruçar Sobre Essa Leitura Dos Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Tenho Certeza Que Você Vai Tirar Muito Véu Que Atrapalhava O Seu Entendimento Sobre As Passagens De Jesus Nessa Terra Esse Livro Os Quatro Evangelhos É Impressionante Porque Explica Explica Tudo Quanto Jesus Quis Dizer Que Está Lá No Evangelho De Mateus Marcos Lucas e João Estuda Estuda Olha Se Você Me Permite Te Dar Uma Uma Dica Um Conselho Estuda Esse Livro Ele Vai Te Enriquecer A Cada Dia Tá Bom Poxa O Programa Madrugada Com Deus Chega Ao Final Hoje Mas Amanhã Estaremos De Volta Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você A A A A A